Cai em risco a vida de toda uma família. E é outra coisa, um elemento que não é sólido. Então vamos tentar equilibrar a humanidade com a divindade e buscar sempre a verdade. Uma hora da manhã e eu quero trazer um testemunho, o testemunho da Juliane Nóbrega. É um testemunho impactante, um testemunho forte. E eu quero colocar o Brasil em oração. Fala, Juliane. No início da pandemia de 2020, eu perdi um dos meus filhos. Ele tinha sete anos, Cristian. Foi um pedaço de mim que se foi. Fiquei muito sem chão nessa época. Aí, de lá então, eu comecei a assistir. Tudo que passava de Jesus, da igreja, eu sempre comecei a procurar. Até então, eu vi um programa de Dalsiris, que é o Conto Comigo. Aí comecei a assistir. Teve um dia que eu vi que é como se fosse para mim o que ele estava falando naquele dia. E aí, ali eu comecei a me interessar, né? A assistir. Lá para cá, eu e minha esposa, a gente ficou muito desesperado, muito... Ah, eu acho que até a fé da gente abalou um pouco, sabe? Só que daí a gente começou a assistir junto o programa dele. E a mensagem que ele mandava, a gente sempre estava ali, escutando. Toda noite a gente assistia. Eu assistia mais durante a madrugada. Que era no momento que eu estava mais precisando, que eu não conseguia dormir. E eu agradeço muito, sabe? O programa, porque me ajudou bastante, bastante mesmo. Até a minha fé, eu acho que aumentou mais ainda. Porque eu vi, né? Que tanto que eu passava, o que eu estava passando com meu esposo. Muita gente também ali, eu vendo o depoimento de outras pessoas, a história. A gente aprendeu muito, sabe? Aí, quando foi no início de 2021, a gente decidiu até engravidar novamente. E quando foi em outubro, eu engravidei. Foi um presente e a gente engravidou. Quando foi em dezembro, a gente até descobriu que o sexo era outro menino. E tanto que eu coloquei até o nome dele. Por conta que, quando eu assisto, eu vejo muita oração de São Miguel, né? E a gente decidiu também colocar esse nome. E hoje está aí o menino, com a graça de Deus, o João Miguel. Dois meses já. E a nossa alegria, né? Junto com o Julinho, né? Que a gente também tem outro filho, o Júlio César. Que foi o que nos ajudou também a superar a dor da perda do outro filho da gente. Porque, como eu disse, né? Naquele momento, foi um momento de tristeza. Que a gente estava muito precisando. E hoje, não. Hoje, a gente... Não que a gente não esqueça o nosso filho, jamais. Ele sempre vai ser um pedaço da gente. Sempre vai estar com a gente. Mas hoje, a gente... O sentimento é de gratidão também, né? Pelo que a gente passou. De hoje, a gente quer lembrar dele. Dos momentos felizes que a gente passou com ele, né? Que ele foi um anjo na vida da gente. E ele veio pra nos ensinar muita coisa. Ele sempre dizia a gente, mãe, eu não quero crescer. Mãe, eu não quero. Eu quero ficar criança pra sempre. E hoje, Deus atendeu, né? O chamado dele. E deixou ele criança. Tanto que ele escreveu uma carta pra mim e pro pai dele, né? Antes de ele falecer. E a gente também leva isso como uma forma de uma despedida. E a gente sabe o quanto ele amava a gente, né? Mas tudo é no tempo de Deus. Se Deus quis levar ele naquele tempo, é porque chegou a horinha dele, né? E eu acho que ele veio pra me ensinar, realmente, o sentido de um amor, né? E o amor de mãe. Que hoje, a Maria e meus filhos são todos na minha vida. Todo mundo que perdeu seu ente querido, né? Porque não é fácil. Tenha fé. Se apegue muito com Deus. E procure sempre escutar mensagem de coisas boas. Não de lamentações. Como eu fiz. Eu não fiquei me lamentando, não botei com Deus. Não, não. Eu fui atrás de uma rede de apoio. E foi nesse programa de auxílio que eu vi aquele apoio que eu tava precisando. Tanto foi eu como meu esposo. Eu digo a todo mundo que assista o programa dele. Quem não puder assistir de madrugada, como eu, eu sempre assisto de madrugada. Tem o horário da manhã, tem da tarde. Podem assistir que eu digo a vocês que a fé de vocês vai aumentar cada vez mais. Porque ele fala e é como se tivesse ensino pra gente naquele momento. Que eu quero deixar uma mensagem pras mães que perderam seus filhos. Que a gente não quer enterrar os filhos da gente. Mas não tá nos nossos planos. Eu quero dizer a vocês mães que tenham fé e que tenham força. Porque foi isso que Deus me deu. Foi força pra mim estar aqui hoje de pé. Você entendeu por que é que existe um programa como esse? É pra colocar em pé aquele coração que tá aquebrantado. Aquele coração que tá se sentindo tão sem forças. É pra isso. Você entendeu por que é que a gente se coloca em oração? Assim como nessa madrugada, eu quero colocar a Ruth em oração. A Ruth, ela já esteve no meu programa. Ela é tetraplégica. E a gente, inclusive, divulgou todo um apoio pra ela. E muita gente, pelo Brasil, contribuiu, ajudou. Com uma vaquinha que a gente fez. Mas é uma mulher de muita oração. Uma mulher que tem três filhos. Olha os três filhos lindos aí. Só que, nesta madrugada, eu fiquei sabendo que ela foi internada. Tanto assim que chegou um recadinho pra mim. Dizendo assim, da Alcides. Estamos rezando e assistindo a missa ao vivo. Foi a missa de ontem, né? Com o Dom Fernando. Hoje venho pedir pela Ruth, que esteve aí no seu programa. Está na UTI, no HC, com um quadro muito sério de trombose, pneumonia, rins. A situação é grávida, Alcides. Só um milagre. E eu quero pedir nesse momento. A Juliana me escreveu e pediu pra que a gente rezasse. Eu vou colocar daqui a pouco, na hora da nossa novena, a Ruth em oração. Ruth, pode contar comigo. Juliana, pode contar comigo. Essas crianças lindas que eu vi ali nessa foto, podem contar comigo. Eu quero colocar o Brasil em oração. E o que for necessário, nós vamos fazer pra salvar essa vida. Coloca novamente a imagem de uma mãe, tetraplégica, mas que consegue com autoridade. Ela contou pra nós aqui. Os filhos têm um respeito. Ah, eu tenho autoridade, Alcides. Eu, quando falo, eles obedecem. Sem nenhum dos movimentos, mas, ao mesmo tempo, um coração que cabe o mundo aí dentro. Pela Ruth, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que eu venha com terça. Claro que nós já estamos colocando a Ruth diante de Nossa Senhora Aparecida, porque o nome dela vai estar lá. Se você está precisando de oração, entre em contato com a gente. Padre Kleber, no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, vai levar todos os nomes daqueles que querem ser consagrados à Nossa Senhora, lá no Santuário de Aparecida. É 0 operadora 11, 42 00, 8080. Entre em contato com a gente agora. Na madrugada passada, eu quero, assim, registrar aqui, Claudimeia, Claudimeia, eu recebi seu recado. e quero dizer que o seu nome, assim como o nome da Cristina, Maria, Ercília, Jader, Maria Georgina, Maria José, Milaine, Rejane, Rodrigo, Rodrigo Fernandes, Rodrigo Ribeiro, Sandra Mara, Sônia Maria, Ozanete, Albuquerque, todos esses nomes colocados diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E no dia 12 vai ser um momento muito especial. Tem gente que não é patrocinador, né, desse nosso programa, mas a gente vai incluindo os nomes aqui. Então, aqui tem nomes que estão só pedindo oração, mas a gente reza com muito amor. E olha, a gente não faz distinção. Você está percebendo? Não tem nenhum risquinho. Esse é benfeitor, esse não é benfeitor. Apenas os nomes. E eu quero dizer para você muito obrigado, porque alguns nos ajudam financeiramente. Outros nos ajudam com a oração. E todos nos ajudam de alguma forma. Muito obrigado a todos vocês. 0, operadora 11 4200 8080 8080 Se você entrar em contato agora, você pode dizer assim, olha, não esqueçam de colocar o meu nome. Eu quero o meu nome lá na Basílica de Aparecida. Padre Kleber vai levar os nomes. E o Dalsídio está falando na televisão. E eles vão anotar direitinho o seu nome, tá? Padre Kleber, dia 12. Acompanhe. Em outubro, o Padre Kleber levará o seu nome aos pés da mãe, no santuário de Nossa Senhora Aparecida. Juntos, rezaremos pedindo a intercessão da rainha e padroeira do Brasil. Ela, nossa mãe querida, surgiu das águas do rio Paraíba do Sul para cobrir com o seu manto sagrado os seus inúmeros filhos e filhas. Será um momento especial para consagrar a sua família. Por isso, ligue agora 11-4200-8080 e participe. Torne-se um benfeitor. Juntos, salvamos vidas. em nossas casas, as águas, as marcas... Oh, Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus, Pai, livrai-nos do mal e das dores. que todo o homem caminhe tocado pela fé. crendo na graça divina, que esteja como este fé. Abençoai nossas casas, as águas, as marcas e o pão nosso. a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as águas, as marcas e o pão nosso. Estou trazendo para você informação, conhecimento, formação na fé, amadurecimento. Olha aqui, que bonito. O Santo de Todos, A Vida e Missão de Santo Antônio Maria Claré. O Santo de Todos. Roda mais um trechinho do trailer do filme, porque esse filme, hoje, já está disponível em muitos cinemas por esse Brasil afora. Vai lá. O que é isso? De um anônimo. Fale sobre Claré. Não era um frade do grupo seleto da corte de Isabel II? A vida de Claré e o reinado de Isabel II foram tremendamente adulterados. A verdade vai abrir o caminho. Seminarista? Mas e a fábrica? E todas as suas conquistas? Está botando tudo a perder. Como sabem, os homens são ouvidos por três propósitos. Interesse ao dinheiro, prazer e honra. Não precisamos de um padre. Eu não venho aqui por dinheiro, nem por prazer, nem por honra, porque meu propósito é muito mais nobre. Levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Quem quiser ser grande entre vocês deve ser seu servo. Assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para ser vivo. Essas pessoas têm que saber quais são seus direitos. Está com algum problema, senhor juiz? Deveria ser mais cuidadoso. Diga-me, general, consegue distinguir as cinzas de um e de outro? Pois teremos assim diante de Deus. Bem-vindo a Madri, excelência. Já lhe disseram por que está aqui? Não. Quero que seja minha confessora. Por que me trouxeste para essa prisão? As ideias dele estão se espalhando como uma praga. Este não é o caminho do Evangelho. As pessoas que querem ver o Senhor morto não vão parar. O nome do filme, o título do filme é O Santo de Todos. Filme O Santo de Todos com estreia nacional hoje, dia 6 de outubro, já nos cinemas. Eu estou entrevistando o padre Wagner Brito, que é missionário claritiano. Padre, eu estou vendo que esse filme, mesmo no trailer, a gente já percebe, o ambiente de tensão. Ele sofreu, segundo aquilo que eu estou entendendo. Atentado em relação à sua vida, puseram fogo na sua casa, foi vítima de complôs, e eu estou imaginando que as palavras que ele pronunciava estavam incomodando. Quem mais se sentia incomodado a ponto de persegui-lo nessa proporção? Então, no tempo de Claré, sobretudo, a estrutura política que perseguia a igreja, né? Nós estamos ali, Claré, ele funda a congregação dos missionários claretianos em 1849 para cuidar, sobretudo, de algumas confusões que existiam entre o entendimento da política do momento e da igreja. Então, Claré, ele é muito perseguido, ele é muito caluniado. Quando, pegando alguns recortes, que inclusive o filme, o diretor do filme, o Pablo Moreno, que tem uma produtora muito interessante, que é a Contra Correntes, Contra Corrente, ele pega a vida de alguns santos da igreja e conta a história a partir de algumas situações que realmente não são verdadeiras. E ele falou que realmente quando ele colocava o nome lá, Santo Antônio Maria Claré, nos sites de pesquisa na Espanha, sempre vinha algumas histórias caluniosas. E ele falou, não, eu vou fazer um recorte da vida desse santo a partir das coisas que não contaram e a partir das coisas que são reais. Então, o Claré, ele é caluniado, ele é perseguido e toda a questão política da época que perseguiu o Claré. Por quê? Porque ele olhava para as pessoas e não se importava. O que era que a política que estava querendo dizer naquele momento? Ele se importava com a vida das pessoas. É tanto que ali, logo depois que ele se ordena e ele tem toda aquela guerra dos carlistas e fala que os carlistas estão ligados com a igreja e ele vai à primeira cidade que ele vai ser padre, que ele vai exercer o... que ele não, claro, ele se ordena como diocesano, não deu certo na vida monástica, vai para a diocese e ele chega ali e as pessoas não querem receber. porque muitas pessoas daquela cidade estavam sendo mortas pelos carlistas e ele fala, não, eu estou aqui para cuidar do povo, das pessoas e com esse mesmo intuito ele funda a congregação e com esse mesmo intuito ele é enviado para Cuba. Quando chega lá ele tem uma realidade de escravidão, de pobreza, onde os ricos têm tudo e os pobres não tinham nada. E é interessante que em uma das cenas do filme quando o Claré está lá com uma fila de gente para receber o sacramento da penitência, a confissão e uma mulher importante começa a atravessar a fila de um monte de pobre e ela chega no confessionário e o Claré fala bem assim, perdão, o que eu posso fazer pela senhora? Eu estou aqui para me confessar. Aí o Claré fala, volta lá para o final da fila porque essa fila é grande. Ela fala, mas eu sou uma pessoa importante, aí ele pede para olhar para um penitente que está ali no banco da igreja já cumprindo a penitência e fala, qual a diferença tua para aquela mulher? Ela falou, olha, ela é suja, ela fede e eu, sou uma mulher nobre. Claré fala, para os olhos de Deus, não existe distinção. Então, é isso, o Claré é muito perseguido porque ele sempre vai olhar para a realidade do povo. É o povo que realmente dita, é o povo que realmente impulsiona a sua ação missionária quando ele fala evangelizar por todos os meios possíveis. Por isso que o título desse filme, Santo de Todos, e sobretudo como objetivo desse nosso momento, dessa nossa caminhada, desse programa, que realmente tenta ser essa massagem para a alma de todas as pessoas que acompanham, que estão nos acompanhando hoje, Santo Antônio Maria Claré, ele sofreu todo tipo de perseguição e coisas ruins da vida, porém, ele sempre venceu acreditando na força e no poder de Deus, do Deus que tinha chamado a vida e a ser um grande missionário. O padre, você vai me ajudar agora porque nós vamos fazer um momento da nossa novena, mas eu queria trazer mais um recadinho, está ouvindo tanta coisa bonita, o padre Wagner muito, assim, inspirado, né, dizendo sobre a vida de Antônio Maria Claré. Nessa madrugada, a gente traz também a Jaque, ela disse assim, foi minha luz nas noites escuras, em agosto de 2020, quando meu esposo ficou desenganado pelos médicos por conta de um AVC hemorrágico, graças aos programas, em especial Conta Comigo nas madrugadas, eu me apeguei às orações, eu pedi ajuda a todos que se unissem comigo em oração e para a honra e glória de Jesus, meu esposo saiu da UTI totalmente curado e sem nenhuma sequela. Desde então, colocamos o nome de meu esposo, Mário Canarim, como benfeitor com muita honra, pois seu programa, sua força, fé, esperança, na providência me guiou todas as noites. Hoje, um ano e nove meses depois, continuamos todas as madrugadas, sem exceção, com o Dalsides no Conta Comigo. Meu filho Dudu, é seu maior fã, esteve como um guerreiro comigo, orando pela cura do pai. Gente, e hoje não deixa de assistir, né, o programa, a gente tem esse testemunho e eu gostaria que minha produção visse a possibilidade de a gente trazer esse testemunho do Mário daqui a pouco na nossa programação. Eu vou trazer também as intenções, os pedidos de todos que estão clamando a Nossa Senhora Aparecida, pedindo a Mãe de Deus em nós. Vamos à nossa novena. Vamos lá. Vamos falar com a Marlene, que está na linha. Marlene, seja muito bem-vinda. Eu sei que você é do Mato Grosso do Sul, é a Marlene Campos. Seja muito bem-vinda. Eu queria que você sentisse assim nosso carinho, nosso abraço e a gente vai se colocar em oração por você. Marlene, muito bom dia! Bom dia! O telefone é meio ruim, eu sei... Mas eu estou conseguindo... Pode falar. Eu estou conseguindo ouvir você sim. Aqui é a Dalsides que está falando e eu quero começar pedindo a sua bênção. Fala assim, Dalsides, Deus te abençoe. Dalsides, Deus te abençoe. Amém! Amém! Nós vamos colocar o Brasil todo rezando nesse momento da nossa novena a Nossa Senhora Aparecida em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida. Mas, Marlene, me fale, qual é o seu pedido? O que você mais gostaria de receber como um presente de Nossa Senhora? Olha, eu gostaria de pedir uma graça para o meu filho largar de fumar, meu filho mais novo. ele fuma bastante e prejudica muito a saúde. Eu quero que Nossa Senhora abençoe. Com muito carinho nós vamos pedir pelo seu filho, nós vamos pedir por você. A sua saúde está bem? É, eu sou uma vitoriosa, uma abençoada por Deus e Nossa Senhora, porque em 2000 tive um câncer de mama e eu estou curada, graças a Deus. e todo o casamento que precisava estou muito bem de saúde, graças a Deus. Então, nós vamos agradecer a Nossa Senhora, bênçãos, graças. Nós estamos no mês em que celebramos no dia 12 o dia de Nossa Senhora Aparecida e por isso que nós vamos fazer uma oração voltada a Nossa Senhora Aparecida e no dia 28 nós celebramos São Judas Tadeu e a gente está pedindo também pela intercessão de São Judas. O Dom Fernando Figueiredo, compôs uma oração que agora será conduzida pelo nosso bom padre Wagner Brito e o padre vai conduzir esse momento de oração nesse momento. Santa Virgem Maria, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, concedei que o povo brasileiro, fiel à mensagem do Evangelho, seja uma presença viva da unidade perfeita de Deus, promovendo a paz e a justiça. Oh Mãe Benigna, Senhora Aparecida, preservai-nos de todos os males da alma e do corpo e como São Judas Estadeu e todas as virtudes do céu, rogai por nós junto ao vosso santíssimo e dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Amém! E você que está em casa, vai se colocando em oração com a gente, vai pedindo bênçãos, graças dos céus e talvez você tenha um pedido, assim como a Marlene fez um pedido específico, talvez você tenha um pedido a fazer. E como as mãos ungidas do nosso sacerdote podem trazer dos céus pela intercessão de Nossa Senhora e de São Judas a bênção, nós vamos receber a bênção nesse momento, eu vou pedir que você que está em casa faça assim como eu um gesto simbólico de estender a sua mão porque nós vamos nos dirigir agora às mãos ungidas do Padre Wagner pedindo aquele presente que você mais necessita. A Marlene já disse que o meu filho mais novo pare de fumar. Qual é o seu pedido você que está em casa coloque em oração nesse momento peça a Nossa Senhora bênçãos, graças dos céus. A Marlene me falou algo tão bonito que ela superou um câncer que ela teve no ano 2000 e hoje está completamente curada. Qual é a graça que você recebeu e que você diz eu quero agradecer a Nossa Senhora nesse momento. Estenda a sua mão na direção da minha e juntos vamos pedir ao Padre Wagner a bênção dos céus. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil e Nossa Mãe que essa bênção chegue a todas as pessoas que nesse momento necessitam da presença e do amor de Deus. nos abençoe e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou fazer um gesto simbólico agora de trazer a sua intenção, o seu pedido até a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Um gesto simbólico mas eu tenho certeza que muitos corações vão ser tocados acarinhados pelo carinho da mãe. Volto a convidar você a entrar em contato 0 operadora 11 42 00 80 80 porque sabendo o seu nome quem você é qual é a sua intenção qual é o seu pedido eu quero também diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida consagrar você e sua família. Agora há pouco eu falava sobre o testemunho do Mário. Você vai acompanhar aquilo que eu acabei de ler a esposa falando a gente rezava naquelas madrugadas. Você vai entender um pouco mais a dor o sofrimento e ao mesmo tempo a graça que essa família recebeu. Agora eu peço qual é a graça que você quer receber? qual é a graça que sua família precisa? Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti Mestra e Rainha Acaso não sabeis que eu sou da imaculada Acaso não sabeis nenhuma advogada Só quem já foi órfão Sabe o valor do amor de mãe Só quem já foi órfão Sabe o valor No colo No colo de mãe Acaso não sabeis Meu nome é Mário Canarin sou aqui de Guarulhos e eu vim compartilhar o meu testemunho com vocês a graça que eu recebi na minha vida Em agosto de 2020 exatamente no dia dos pais eu tive um AVC hemorrágico que atingiu o tálamo foi um AVC muito muito grave E foi aí que começou toda a minha história de luta e de milagre na minha vida Então no dia 10 de agosto eu tive esse AVC hemorrágico fui para o hospital fiz toda aquela série de exames aí me transferiram para uma UTI humanizada que é um quarto passou segunda terça quarta na quinta aí na sexta-feira de manhã ligam para minha esposa para ela ir lá correndo para o hospital porque eu tinha tido uma pior rebaixamento de consciência e eu entrei em coma Meu nome é Jaqueline e este é meu filho Eduardo e nós recebemos a triste notícia do que meu esposo teve um AVC hemorrágico de tálamo nós passamos dias noites madrugadas em oração suplicando implorando que realmente o milagre de Deus acontecesse aqui dentro da nossa casa e foi o que aconteceu o programa conta comigo de madrugada do Dalsides imagina as noites taçoeiras que eu passei aqui nessa casa com essa casa tão grande e uma noite sem ele sem meu Deus e agora o que vai ser então eu ligava a TV e via sabe o Dalsides com outros intercessores ali que ele tem no programa dele também tem dia que vai um convidado outro sempre colocando a gente eu sei que você ta passando por uma situação difícil mas persevere ore você vai conseguir nós estamos aqui pra te ajudar e eu pedi tanto subi já de madrugada Dalsides ali também e a gente ia orando e pedindo no outro dia eu levantei e falei Senhor Jesus dê ânimo pra essa sua filha me dê força que eu já não tenho mais esse homem já tá lá nesse hospital já tem 12 dias já tem 5 que ele não acorda minha mãe meu filho chorando ontem olha mãe tudo que eu tô passando pai me dê força pra eu conseguir até a capela rezar pra eu conseguir sair dessa casa ligar esse carro e conseguir dirigir até lá minha mãe porque eu preciso eu preciso fazer mais eu preciso estar mais eu preciso comungar pelo meu marido e foi o que aconteceu eu saí daqui na quarta-feira e no mesmo dia 3 horas da tarde eu recebo a notícia do hospital que o Mário acordou estava chamando o meu nome e que queria falar comigo foi quando eu escutei minha esposa me chamando Mário acorda Mário levanta fica de pé Mário sai daí eu acordei acordei do coma olhei pro lado direito procurando minha esposa ela não tava lá olhei pro lado esquerdo não encontrei ela eu já estava num quarto diferente com outros enfermos eu até brinco que ali parecia uma UTI de guerra porque todo mundo apagado ali vi uma enfermeira de costas tive que chamar ela por três vezes na terceira vez ela virou pra mim ela olhou com o olho arregalado eu fiz assim pra ela sou eu que estou te chamando moça ela foi chegando perto meio assustada falei cadê minha esposa eu escutei ela me chamando ela perguntou sua esposa falei é a Jaqueline falei o nome inteiro da minha esposa Mário ainda tava com a mangueira aqui no cérebro o cérebro dele ainda estava drenando tirando todo o sangue do cérebro dele mesmo assim ele consciente falando comigo falando com Eduardo e conseguiu eu falei Mário só fala uma coisa pra mim a batalha é grande ele mas a vitória é certa graças a Deus e as orações que foram feitas principalmente da minha esposa a Jaqueline do meu filho Eduardo o Duduzinho eles se empenharam em orações e luta e graças a Deus eu tô aqui perfeito saudável sem nenhuma sequela o programa do Dalsides e minha esposa toda noite e madrugada junto com meu filho orando pedindo teve um dia que o Padre Clever estava junto lá no programa com o Dalsides minha esposa mandou mensagem mandou foto olha pede pro Mário ora pelo Mário é uma gratidão muito grande porque a gente sabe que o Dalsides também intercedeu pela minha vida porque o programa fortificou a fé fortificou ajudou a rezar aquele programa madrugadas a minha esposa virada madrugada direto rezando junto meu filho enquanto conseguia ficar acordado orando junto e o programa eu falo ele fortaleceu a fé e o programa do Dalsides foi aquele ombro eu mais ou menos comparo que foi o ombro igual Jesus me permitiu andar do lado dele aquele ombro que você precisa se apoiar pra você ter firmeza nas pés até você ficar forte e conseguir seguir a sua caminhada Dalsides muito obrigado por fortificar ajudar a fortificar a fé da minha família e graças a isso eu tô aqui de pé hoje um certo dia A beira-mar apareceu um jovem galileu ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava e seu nome era Jesus de Nazaré sua fama se espalhou e todos vinham ver fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor naquelas praias naquele mar naquele rio e em casa diz aquele rio naquela estrada naquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas seu jeito amigo de se expressar enche o coração de paz tão infinita e seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto tanto amor naquele poço naquela relva pela manhã e no entardecer o mundo viu nascer a paz de uma esperança com o seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança mais um certo dia ao tribunal alguém levou o jovem galileiro ninguém sabia qual foi o mal e o crime e os pecados que ele cometeu quais foram seus delitos seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados eles ficaram irritados com Jesus e mataram a Jesus de Nazaré e no meio de ladrões puseram sua cruz mas o mundo ainda tem medo 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 de Jesus que tinha tanto tanto amor tanto amor e a história não termina aí a história continua vitorioso ressuscitou e após três dias a vida a vida a vida após três dias a vida ele ganhou e hoje nessa madrugada eu posso dizer não morre mais está junto do pai pois ele é o filho eterno mas ele vive em cada lar e onde se encontra um coração fraterno proclamamos diz que Jesus de Nazaré glorioso triunfante Deus conosco está ele é o Cristo é a razão de nossa fé sabia disso ele é o Cristo a razão de nossa fé ele é o Cristo viu a razão de nossa fé canta comigo ele é o Cristo e a razão de nossa fé e um dia voltará e um dia voltará eu acredito nessa promessa de salvação eu creio daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins e os jardins voltarão a ser mato naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver o senhor dará alegria aos necessitados o santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres pois Deus acabará com os que exploram o seu povo os que zombam de Deus serão destruídos e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão Deus acabará com os que acusam os outros falsamente acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que por meio de mentiras conseguem que os inocentes sejam condenados Isaías capítulo 29 Padre esse texto bíblico tem tudo a ver com a história do nosso padre Antônio Maria Claré exatamente concorda essa confiança que está sempre presente na vida dele algo que nós encontramos em vários lugares da palavra de Deus do profeta Isaías e porque o padre Claré realmente como aquele que servia a palavra de Deus tem muito presente essa questão da confiança na palavra e da justiça né porque esse texto fala assim ó Deus não é bobinho não viu Deus está vendo aquilo que está sendo feito de errado e me dá a sensação que o padre Antônio Maria Claré e a gente vai encontrar isso no filme O Santo de Todos muito claramente assim ele sabia exatamente porque ele estava nesse mundo e qual era a verdade que estava assim iluminando a sua vida mas para eu entender o finalzinho da história né ele é chamado novamente a Espanha e essa rainha é a rainha da Espanha é isso? exatamente pegando um link aí na palavra de Deus Claré confiando sempre no amor e naquilo que Deus tinha para entregar para ele sobretudo a partir da justiça né a justiça dos homens queria condená-lo queria persegui-lo mas ele acreditava muito na justiça de Deus então antes de terminar ali a missão em Cuba ele é convidado para ser confessor da rainha Isabel II então e é um cargo seria um cargo bastante importante e ele vai realmente ficar com a rainha porque seria uma forma de aprisionar o Claré porque ele está lá com a rainha então está bem guardadinho no castelo como a gente vai perceber no trailer e no filme também vai perceber isso já que ele gosta tanto dos escravos então vamos torná-lo escravo enviando para ser confessor da rainha só que ele chega lá a coisa muda de figura porque como nós acabamos de meditar a justiça de Deus ela é muito grande e quando nós acreditamos na justiça de Deus as coisas acontecem então ele vai ser confessor da rainha e ele consegue de maneira bastante clara não ficar aprisionado no castelo mas ele também ajuda os pobres e aquele que seria aprisionado e seria trancado ali também influencia positivamente o pensamento da rainha a rainha Isabel II que era uma rainha boa ela passa realmente a ouvir a voz do seu confessor acredita na justiça semeando essa justiça algumas coisas acontecem claro que na vida do Claré está presente eu não posso falar aqui porque senão vou dar muito spoiler do filme vamos assistir e eles são exilados saem do país para realmente ficar em um outro país saem da Espanha e vão para a França e ali na França o padre Claré não volta mais para a Catalunha e ali ele realmente entrega a sua alma para Deus então realmente é um homem que vai entendendo e vai interpretando o tempo todo a justiça de Deus em sua vida e acredita nesse reflexo da justiça de Deus que se traduz na providência divina você sabe que eu lembrei aqui de quando eu era adolescente e falei assim olha eu ia lá buscar buscar os livros da editora Ave Maria lá na livraria pequenininha que tinha lá em Piracicaba mas era rica desse conteúdo e eu me lembrei de uma outra coisa Deus Deus é tão lindo que num primeiro momento talvez ele tivesse o Claré como intimamente a gente já está chamando aqui mas o padre Antônio Maria Claré talvez num primeiro momento ele pudesse ver assim não mas eu estava fazendo um trabalho tão bonito agora me mandam para esse castelo para acompanhar essa rainha para ser confessor dessa rainha oh Deus você deve estar brincando comigo e é a partir dessa doçura dele em relação a Deus a vontade de Deus é que outras portas se abrem e outras oportunidades se abrem e outras pessoas que precisavam da evangelização são tocadas Deus tem os seus caminhos Deus sabe a razão e o motivo de cada coisa e eu quero agradecer muito hoje eu amo mais esse santo da igreja porque padre também jovenzinho alguém me ensinou o seguinte a gente só ama aquilo que a gente conhece eu conhecia pouco sobre o padre Antônio Maria Claré mas para fazer esse programa eu fui ler aprofundei estou assim numa ansiedade para ver esse filme o mais rápido possível e pode ter certeza a partir de hoje toda vez que eu fizer a invocação Santo Antônio Maria Claré rogai por nós eu não vou fazer de uma forma superficial não hoje eu entendi que é um homem de Deus e por ser um homem de Deus um homem também que amava muito Nossa Senhora e que tinha a exata assim dimensão das coisas tal ponto que tem uma frase dele sobre Nossa Senhora e ele diz assim que ele ama muito Nossa Senhora mas ele sabe exatamente que em primeiro lugar está Jesus frase dele é muito intensa né Nossa Senhora é minha mãe minha madrinha minha mestra meu tudo depois de Cristo é essa frase que está aí na tela Nossa Senhora Mãe de todas as graças intercedei por nós Santo Antônio Maria Claré rogai por nós amém 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 como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi meu argumento me empobrece e me faz pensar assim que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir digo que amo minha igreja e o chamado que atende mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim sonho que um dia boa nova se espalhe até os confins mas sem santidade sem fidelidade toda obra rumo ao fim em santidade esse programa ele me me ajudou muito na espiritualidade hoje eu entendi a importância desse homem de Deus padre Antônio Maria Claré hoje com 55 anos eu pude entender a profundidade da espiritualidade desse homem que bom que a vida me deu oportunidade de aos 55 anos descobrir algo novo e tão surpreendente quero agradecer ao bom padre Wagner Brito padre muito obrigado e eu vou pedir um último favor se o senhor pode conduzir a oração da noite eu que agradeço de coração por ter caminhado contigo essa madrugada com certeza o meu coração sairá daqui transformado como o coração de tantas pessoas que nos acompanham amém visitai Senhor esta casa e afastai as ciladas do inimigo nela habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz e a vossa bênção fique sempre conosco por Cristo nosso Senhor amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão de Santo Antônio Maria Claré dê sobre cada um de nós a bênção de Deus que é Pai Filho e Espírito Santo amém que Deus abençoe a todos 11 horas da manhã vou estar aqui pela Rede Vida esperando você 4 e 15 da tarde também obrigado por tudo gente muito obrigado por tudo Deus abençoe a todos tchau e como águia nossa me preparo pra voar eu posso ir muito além de onde estou vou nas asas do Senhor o teu amor é o que me conduz posso voar e subir sem me cansar ir pra frente sem me fatigar vou com asas como águia pois confio no Senhor Celina Borges sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças suas forças se renovam posso até cair ou vacilar mas consigo levantar pois recebo pois recebo dele asas e como águia me preparo pra voar eu posso ir muito além de onde estou vou nas asas do Senhor o teu amor o teu amor é o que me conduz posso voar e subir sem me cansar ir pra frente sem me fatigar vou com asas vou com asas como águia pois confio no Senhor voar e me dá forças pra ser um vencedor nas asas nas asas do Senhor voar 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 eu posso eu posso ir muito além de onde estou vou nas asas obrigado por ter assistido esse vídeo se você gostou por favor deixe o seu like compartilhe com seus amigos seus familiares e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra ficar sempre atualizado novos ativar asas asas ativar mas ai ativar am